Vai no fim da noite Chega quando quer e não quer saber Quem não há o que fez ou o que vai fazer Mas crer ou não crer Chega a ser O que vai dar O que triunfante Como o salmante é dor Vai no fim Vamos deixar em paz Com as palavras tão frágeis E o que servos por amor Eu me jurei nunca mais cair Esses teus alis nunca mais seguir Nesse teu olhar Nesse teu olhar Pela menos vale tentar fingir Para quem é caro se quer fugir Desse mal de amar Desse mal de amar Chega quando quer e não quer saber Quem não há o que fez ou o que vai fazer Eu me jurei nunca mais cair Eu me jurei nunca mais cair É o que vai dar É o que vai dar O que triunfante Como o salmante é dor É o que vai dar Pois deixar em paz Com as palavras tão fracas Eu me jurei nunca mais cair Eu me jurei nunca mais cair Nos deixar contas Eu me jurei nunca mais cair Eu me jurei nunca mais cair E agora, tu vai falar das notas dos meus olhos curando